E as pessoas acham assim, eu como mãe falando, né, que quando a gente tem filho a vida para, mas pega esse amor que você tem, essa garra e usa para o bem isso, né, é uma força que nos dá incrível. E hoje eu não posso dizer que estamos no nosso objetivo final, porque a vida... Eu tenho 32 anos, eu tenho ainda muitos sonhos. É claro que eu já conquistei os sonhos que eu tinha quando eu era mais nova, só que a nossa tendência é sempre sonhar mais alto. E não é o ponto final, mas eu já estou muito feliz de ter chegado, de ter chego até aqui. E sei que muitos almejam, né, viajar o mundo, conhecer novos países, ter a possibilidade de morar fora. E a minha mensagem é que você consegue, você pode, assim como nós. Nós não temos nada de extraordinário, não temos o QI altíssimo ou superinvestimento. É só força de vontade e dedicação.